Está grande bola, a primeira chance do Alba, não vai para o caminho de ataque, limpou, vai pintar um galoço! Ó, toque de bola, a bola do Iniesta e a sequência de lances, de drible, até... Com perigo, Pedro fez o cruzamento, pro no toque curto. Como você pode notar. O que acontece, Cleber, na hora do córner, o jogador mais veloz, né, Pedro e Alba, normalmente, né, eles...